O Lírio da Neve Estreando Tio Patinhas Deixa um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo É esse o guia? Como chegou aqui? Deve ter vindo andando, o Natan vive no sertão Falo Tio Patinhas Contratei você porque me disseram que conhece a vida selvagem daqui E esse fracote? Vou levar? Fala ele Sou mais forte do que pensa, viu? Pato Donis fala Preciso de alguém de confiança para essa missão Sua função é levar o Donald e trazê-lo de volta Aonde vamos? Aquela é a trilha do tropeiro Cigar, fala o Tio Patinhas Depois dou mais detalhes Hã? Como vamos receber os detalhes? Sei lá, esse é o Tio Patinhas, fala o Pato Donis A trilha dura sim? Não, vai piorar mais ainda Uma hora depois, o Donald já cansado Ufa, devo ter colocado pedras na mochila Por que os pernilongos só vêm em cima de mim? Você deve ter passado repenente de inseto E ele pensa Bah, preciso me controlar E ser amigo desse pato Tudo bem, tô Agora estamos cheirando os maus Para espantar os insetos Obrigado, fala o Pato Donis Hora da folga pro café Diga, Donald Pra que essa expedição? Não sei, juro Essa não Você é sobrinho dele Deve saber algo Lamento, tô fora De repente ele pega nas pernas do Donald Segura ele de ponta cabeça e fala Tudo bem Ou fala, ou sai voando Puxa, quase perdi a calma E o Donald fica apavorado E o malvadão fala Sabe, Donald Eu só estou interessado na sua segurança Solta o Donald no chão com tudo Se não sei pra onde vamos Como posso planejar a caminhada? Mais café? Horas depois Vamos acampar Uma nevasca vem aí Hein? O homem do tempo disse Esqueça a TV É pra gente da cidade E logo Eles se acampam O Donald morrendo de frio Cuidado com o mapa, Pato É o nosso seguro de vida E o Donald fala Então é essa a trilha, hein? Como achar a linha pontilhada Com toda essa neve? Calma Sou o melhor guia do país Vou ver o tempo Não precisa sair pra saber Que estamos coberto de neve Fala o Pato Donald De repente o mapa voa Na mão do Donald Ei! Por que deixou a porta aberta? Droga o mapa Se eu perder, estou morto Lá está ele Peguei Ups! E de repente O grandão sai pra telefonar Mal posso ouvi-lo com a tempestade E o Donald escuta a conversa toda Não! O idiota do sobrinho sabe tanto quanto nós Temos que esperar pelas instruções do Pato Velho E o Donald sai correndo pra barraca Pensei que estávamos isolados Aposto que ele está falando com a mãe E ele pensa Está planejando algo O que houve com o mapa? Fala o grandão E o grandão brabo Ah! Está molhado Derramou o chá nele No outro dia Se eu pudesse Daria o fora Acho que estamos na trilha Mas por causa da mancha Não garanto Se não recebemos as instruções Da culpa será sua De repente o helicóptero Hã? Hein? E o Patinhas joga uma lata lá de cima A mensagem do Patinhas afinal Ei! Como o sobrinho sou o primeiro a ler E o grandão sai na frente E os dois saem correndo atrás da lata Que veio Caiu no balão Com uma neve bobão E o Donald pula no canto falso Cai com a neve e tudo O outro vem pra cima do Donald Ah! Tome isso, seu pato Errou Tomara que caia de mau jeito Onde está a lata do tio? Oh não! O vento levou De repente o grandalhão Se levanta com o Donald Nas costas Ahá! Hein? O Donald se escapa E nisso O tio Patinhas está lá A neve tornou as coisas mais difíceis Mas estamos perto do destino De quem será esse jipe? Patinhas! Sou Natan Matos Desculpe a demora Não pode ser Veja a minha identidade Sua secretária me falou Seu sobrinho está com um impostor Por que não apareceu antes? Alguém sabotou meu jipe E cortou o fio do telefone Quem sabe dos meus planos? Quem? Do outro lado da cidade Ah! Adoro confundir o Patinhas E o Patinha acha e escuta Ahá! O microtransmissor Ele quebra Não há tempo pra descobrir quem colocou A expedição corre perigo Temos que agir Fala o tio Patinhas Enquanto isso O Mac Money Vou ficar louco Se não souber o que o Patinhas procura na montanha E por que o Silvio não liga? Já deve estar com a mensagem do Patinha Mas ele está aí com problema Peguei! Quase! Pato Donaldson os dois começam a brigar Errou! Vê agora porque eu disse Que era perigoso saltar aqui Mas eu adoro o perigo Fala o outro Quanto mais perigoso o serviço Mais eu cobro por ele Hora da verdade! Perfeito! Não acredito! Devia saber que era você, auxílio E também deve saber o que diz a mensagem do Patinhas O objetivo está atrás do rocheiro Marcado com um X no mapa É aquele ali, ó E ele lê o bilhete Colha muitas amostras Com raiz, se possível Lírio dourado da neve Nas montanhas Fantástico! Ei! Não venham me salvar Não vai bater nele? Tem umas coisas mais importantes para fazer Fala o grandalhão Mac Money Como membro da OPPR Estou do destino do serviço Hein? O Mac Money fica bravo Que droga! Ser traído pelo idiota Nunca saberei o que o Patinha procura OPPR? O que é isso? Pergunta o Pato Donaldson Organização Pretetora de Plantas Raras Sou o presidente Vou ligar para o seu Patinhas Achou a flor? Bem, agora posso contar Eu queria fazer negócio com o excêntrico Cheque ali Bem azul Mas ele impôs uma condição estranha Está bem Mas só se achar uma flor que deseja no meu jardim O Lírio dourado da neve Já tinha lido sobre ele E ao voltar para Patópolis Achei! No livro de Memórias do Tropeiro Trapalhão Ele era botânico E fez uma sensacional descoberta Durante uma de suas expedições Relatou tudo no livro Mas era péssimo escritor E o livro fracassou Anos depois Correu o boato de que ele havia achado ouro E foi por isso que eu li o livro Localizei a flor No voo que fiz E o resto você já sabe Sabia que é ilegal cuidar dessa flor? E o Patinhas fala Já chequei isso A planta é protegida nos Andes Mas aqui não E eles falam Ninguém sabe que ela cresce aqui Ei, deixa eu falar com o meu sobrinho Fala o tio Patinhas O ruim do celular é que não se pode batê-lo O cara que me contratou Pensou que fosse ouro e diamante Se eu soubesse Lamento pelo jipe Ora, esqueça, já consertei Vamos procurar as autoridades Para proteger a planta Aqui também E o Donald fala Incrível Dois filantras se tornaram amigos Graças a uma plantinha Será esse o poder dela? E assim meus amiguinhos Termina mais essa aventura Na neve do tio Patinhas Fica esperto Que vai vir mais vídeo por aí Se inscreve no canal Deixa o like Fui